Olá, eu sou a Francisca Pereira e eu vou responder a questão 51 do capítulo 2 do livro de matemática. A questão diz o seguinte, forneça o valor de k para que sejam paralelas as retas de equações y igual 2x menos 1 e 6x mais k y mais 4 igual a 0. A questão ainda nos informa que essas retas são paralelas, ou seja, elas vão ter o mesmo coeficiente angular. No primeiro momento, a minha equação já está na forma reduzida, então eu posso descobrir que o meu coeficiente angular tem valor igual a 2. Porém, na outra equação eu tenho a forma geral. Como eu vou passar para a forma reduzida? Eu vou ter que isolar o valor de y, então vamos lá. Ele está positivo, então eu vou deixar ele permanecer positivo. Então, eu vou deixar ele do mesmo lado e vou passar os outros membros para cá. O 6 está positivo e vem negativo. O 4 está positivo e vem negativo. Lembrando que aqui eu tenho k, então o k estava multiplicando e ele passou dividindo. Na mesma proporção, os dois termos. Pronto. Tenho uma forma reduzida aqui. A partir da forma reduzida, eu já posso encontrar o meu coeficiente angular, que neste caso é menos 6 sobre k. Como a questão é que a gente transforme essas retas em paralelas, esse valor tem que ser igual, então. Vamos fazer uma regrinha de 3. Menos 6 sobre k vai ser igual ao 2, que a gente controla ali na outra equação. Eu vou multiplicar meio pelos extremos. 2 vezes k é 2k. E, lembra aqui que embaixo tem 1, mas não vai fazer muita diferença. Então, vai dar menos 6. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Menos 6 sobre 2. Portanto, o k, nesta equação, tem o valor menos 3. Tchau.